E aí eu diria, eu te perguntaria, primeiro deixa eu bater aqui na madeira, mas e se isso acontecesse aqui em Belo Horizonte? Qual seria o protocolo, como é que seria o ataque dos bombeiros para enfrentar uma situação como essa? Todo evento crítico como esse, ele depende muito das ações de gestão do risco que foram tomadas anteriormente a ele. Então a gente pode separar em dois cenários. Se a região metropolitana de Belo Horizonte tem uma boa gestão do risco para esse cenário de inundações, nós teríamos aqui alguns alertas para a população que estivesse em áreas de risco sair das suas casas, procurar alguns abrigos previamente mapeados, evitar sair da sua residência para transitar em regiões que certamente estariam alagadas por previsões que a gente já consegue perceber na cidade de Belo Horizonte. E isso faria toda a diferença num trabalho crítico, porque se a gente tivesse esse cenário aqui na região metropolitana e boa parte das pessoas previamente alertadas, conscientizadas e fugindo de se expor a esse risco, o trabalho de resposta e recuperação seria muito menor. A gente estaria falando muito mais de um impacto material do que um impacto humano. Então a gestão do risco para cenários críticos é muito importante. Então antes de o senhor avançar, nós precisamos de um bom serviço de meteorologia com uma previsão acurada, bem feita e de uma compreensão e de uma flexibilidade, digamos, da população em atender esses pedidos. Se o bombeiro falar, tem que sair de casa, procura a casa de um parente, de um amigo, seja na capital ou no interior, lugares mais altos, provavelmente. Certamente. E essa comunicação tem que ser muito assertiva, porque algumas pessoas podem receber um comunicado de permanecer na sua residência, se aquele não é um local de risco, outras vão ter um comunicado de sair dali e buscar alguns pontos seguros. O envolvimento da comunidade em todo esse processo de gestão do risco é muito importante.